Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo, tudo jóia como sim. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Solidade. Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo e o meu muito obrigado. E quem tá caindo de paraquedas aqui, gente, seja muito bem-vindo ao canal, tá bom? Vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Gente, hoje o vídeo é um vídeo de cumprinhas, né? Mas eu quero mandar um grande beijo pro meu amigo, que tem um canal aqui no YouTube também, Jailson Tanjim, que eu vou deixar aqui do ladinho o canal dele, tá, gente? E o meu amigo, gente, ele foi roubado, perdeu o canal dele, perdeu todos os inscritos, né? As coisas que eles tinham, infelizmente, né? A gente não tá livre disso nesse mundo, né? E o meu amigo tá começando de novo, né? Muitos de vocês já conhecem nosso amigo Jailson Tanjim. E eu vou deixar aqui pra vocês. E quem quiser ir lá, gente, fortalecer o canal do nosso amigo, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E o meu muito obrigado. Jailson, um beijo. Grande aí no coração. Muito obrigado, tá, gente? Pra quem não conhece o Jailson, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Uma coisa que ele fez pra mim. O canal do Jailson, gente, ele desenha, tá? E ele me presenteou com dois desenhos. Um é esse aqui, ó, que tá até na moldura já. E o outro tá lá na sala, tá bom? É muito pessoal aí que já conhece o meu canal, já viu. Olha que lindo o trabalho do Jailson. Ele assinou aqui pra mim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ô, Jailson, sucesso, viu? Deus abençoa que você reconquiste todos os seus inscritos novamente. E bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos, né, gente? E vamos agora pro vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, de roupinhas, que eu amo fazer. E eu fiz essas comprinhas aqui, gente, é da Nat Modas. A Nat Modas, ela fica localizada em Itabira, viu, gente? Pra quem não conhece o pessoal de Itabira e Nat Modas, viu? É a loja da Nataliana. E ela atende super bem. Tem roupas maravilhosas lá, tá bom? Eu vou mostrar o que eu comprei lá pra vocês. Vou começar aqui, ó. Que eu gosto muito desse tipo de shortinho. Olha que lindo. E sabe quanto que saiu esse shortinho aqui pra mim, lá na Nat Moda, gente? R$ 20,00. Tá, Lico? Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. E o bom atendimento de sempre, viu? Esse aqui também é lindo, gente. Olha. As estampas são lindas. R$ 20,00 também, gente. Nessa crise que a gente tá passando, o precinho é tudo de bom, né? Eu não sou muito ligada à marca, não, tá, gente? A roupa eu achei bonita. A qualidade é boa, bem feitinha. Vamos lá, né? Comprar marca é bom também, né? São coisas boas também, muito boas. Mas no momento são... Olha que linda aqui, ó. Essa blusinha aqui de suede. Olha que coisa mais linda. Deixa eu ir pra mim. Super fresquinha, gente. Pra esse calor agora. Vou mostrar ela em pézinha, assim. Olha que linda. Super confortável. Ela é tão gostosinha que ela fica escorregando, gente. Ela tem um Vzinho aqui, ó. E ela veste super bem. Essa blusinha aqui foi 20 reais também, gente. As minhas comprinhas lá na Nat Moda foram todas de 20 reais. E comprei essa blusinha aqui também de viscose. Olha que coisa mais fofa, gente. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Na manga. Olha a ombro aberto. Uma estampa super linda também. Olha que linda. Amei essas folhas, gente. E o detalhe da manga também, ó. É tudo de bom. Aqui fica no ombro aberto, né? Amei, viu? Gente, acredita que a blusinha dessa é 20 reais? Vai lá na Nat Moda, viu? E agora no brechó da Bebela. Bela... É vista Bebela, viu, gente? Bete. Um beijo. A Bete também atende super bem, viu, gente? O brechó da Vista Bebela fica lá no bairro Jardim das Gabirobas, tá bom? Olha que linda, gente. Essa blusinha aqui, ó. De bolinha. Com esse detalhe aqui, ó. E ela custou pra mim 39 reais. A Bete, gente, ela vende novos e usados, tá bom? Essas aqui são roupas novas, tá? Direto de São Paulo. Olha que coisa linda. Comprei também essa blusa aqui, gente. Olha que maravilha. 45, essa daqui, ó. Olha que linda. Ela é compridinha. A manga, olha que detalhe lindo da manga. Vou até vestir aqui a manga pra mostrar pra vocês, olha. Olha que coisa linda. Eu amei esse detalhe. Fora que a blusa é super fresquinha, de viscose. Olha que linda. Aí, vou dar uma dica que a Bete me deu lá na loja, viu? Ela falou comigo que quando a gente compra roupa assim, a gente tende a reclamar que a roupa encolhe quando a gente lava. Não pode lavar ela direto não, com sabão não, viu? A Bete me deu uma dica muito importante pra gente aí que gosta de comprar roupa de pano assim, de viscose. Você coloca de molho no amaciante, deixa lá e põe pra secar. Ela não vai encolher, tá bom? Aí, dicas. Tem essa blusinha também que eu amo esse modelinho aqui, gente. Ele é super fresquinho. Ele é rodadinho, olha que lindo, ó. Tem alcinha. E ele veste super bem também, gente. Ele é todo franzidinho, olha. Nossa, blusinha fresquinha pra esse calo. É tudo de bom, né, gente? Aqui, mais um shortinho aqui também, ó. A Bete também vende desse shortinho, tá, gente? R$25,00 lá no Vista Bebê. Essa blusa aqui é o mesmo modelo daquela outra ali, marrom. Olha que linda, gente. Ela foi... R$45,00 também, gente. Olha que linda. E o mesmo... Eu gostei, gente. Foi do detalhe da manga, olha. Tem que contar que é super fresquinha. Olha que delícia. Comprei uma bermudinha. Olha que linda essa bermudinha, gente. Tem um detalhe aqui na perna. Super estica. Agora aqui são sessões de shortinhos que eu comprei pra minha filhota Alice. Gente, o Matheus... Eu quase não mostro coisa do meu filho aqui, porque ele não gosta, tá? Ele não gosta de aparecer, não gosta de nada. Ele gosta de ficar anônimo, tá bom? Eu e a Lilica é a parecida. Mas olha aqui, ó. Shortinhos pra vestir em casa. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Detalhe dos botões. Cada shortinho desse foi R$85,00, tá bom, gente? Olha que lindo esse aqui, ó. As estampas super na moda. Eu aproveitei, gente. Olha que lindo. A Bete divide lá, viu, gente? Jardim das Gavirocas. Olha esse shortinho aqui lindo também, gente. Eu comprei um preto e esse aqui eu não sei, tipo um verde escuro, um verde exército. É assim, né, gente? Olha que lindo. Gente, essas foram minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado, viu? Quem gostou, comenta aí embaixo. Me fala da cidade de onde vocês estão vendo o vídeo. Comenta aí a roupinha que vocês mais gostaram. E me fala se o precinho aí tá bom. Pessoal de Itabira, um beijo. Meu muito obrigado. Sempre que eu vou em Itabira, que a minha sogra mora lá, né? Eu tenho o prestígio de ir nessas lojas maravilhosas, tá bom? E mostrar pra vocês o que tem de bom lá em Itabira, tá bom? Bora lá ser feliz, correr as traduções. E o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo no canal. Mua! Tchau, tchau, tchau.